Para quem está precisando casar, arrumar emprego, passar num concurso público, comprar um carro, enfim. A loja do seu Ademar, aqui no Mercado Velho, há mais de 50 anos, te promete isso e muito mais. Aqui você vai encontrar velas, banhos, sais, tudo isso para você finalmente chegar àquilo que você mais precisa. A gente trabalha mais com velas, banhos e perfumes. São os carro-chefes da loja. Tem vela para casar, para arrumar emprego, abrir os caminhos. Além disso, por aqui também é possível encontrar perfumes para chamar dinheiro, segurar marido e espantar o olho grande. Referência na venda desses produtos, a Casa Oxalá também vende banhos para resolver todo tipo de problema. Mas temos imagens, temos bijuterias, amuletos, incensos, que todas as pessoas usam para atrair tanto no amor como nos negócios, financeiramente. Até para a saúde tem produtos que você utiliza, tipo velas, para acender, para melhorar a saúde da pessoa e tudo. Porque a nossa venda é o dia a dia aqui, por exemplo. Nós já temos nossos clientes, que é a pessoa que está há mais de 40 anos no lugar, então ele já tem clientes cativos, praticamente. Graças a Deus a gente tem. E aí a gente, a credibilidade da gente também, a honestidade, a ética, que é muito importante, principalmente o nosso produto aqui. Em todo lugar a ética é importante, mas o nosso produto aqui é muito mais. Então, todas as coisas que acontecem, né? E às vezes tem freguês, chega aqui, compra uma coisa e vai, assim, na lei, porque aqui entra 10, 15, 20, 30, 50, 100 pessoas diariamente. Então, a pessoa entra aqui, eu atendo ali, depois vai embora, eu nem sei quem é. Quando dá fé, um dia eu chego, ah, eu fiz assim, assim, deu tudo certo. Quem é que não sei quem é, está comigo, assim. Ah, o senhor me vendeu isso, assim, assim, para outros querem. Ah, o senhor vendeu para minha amiga, assim, 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 eu quero que o senhor me dê do mesmo. Eu vou saber, tem três meses, quatro meses, cinco meses que a pessoa comprou. Mas são as coisas engraçadas que tem, mas faz parte. Eu sou funcionário aposentado já também. Mas antes de eu entrar no serviço público, eu já tinha, já trabalhava no comércio, nesse ramo. Menorzinho, mas era esse ramo. E aí, de lá para cá, a gente veio fazendo, porque isso vem de herança, né? Vem desde meu pai. E aí, meu pai faleceu, e eu já estava no ramo, e eu dei sequência. E aí, até hoje, até hoje, estamos aí.